De onde você tirou essas coisas? De onde você começou a fazer isso? Dos nossos pais que não foi, não. Por quê? Por que você... Mente como quem lava uma louça, como quem lava uma roupa faz isso de uma forma cotidiana? Eu não quero mais saber disso. Você tem que aprender o que é honestidade, tem que aprender o que é privacidade. Eu não entendo qualquer vantagem de agir assim, sendo que você sabe que mais cedo ou mais tarde vai ser descoberto. Todo mundo tem direito e dever. Não tem isso de você merecer mais que os outros, isso não existe. Subir a minha tutela você não vai agir assim. Está decidido. Posso ser um monstro para você, posso ser o que você quiser, mas eu não vou agir de forma diferente. Aventura São Maria São Maria São Maria São Maria